Tragédia anunciada, todos nós sabemos que as chuvas estão fortes no sertão, mas a prefeita vai fazer uma festa de 2, 3 milhões, uma farra milionária com a ticha de fora, não está vendo que nossos irmãozinhos vão pedir socorro, está aí muitas casas debaixo d'água, a situação se perdendo tudo, veja a situação aqui no bairro Santo Antônio, próximo ali a casa da mulher, veja a situação. A próxima escola, Laura, já que essa água está batida, vocês estão vendo aí, a água bate na ponte que dá acesso ao Colégio Estadual e ao Laura Chagas e volta em direção à frente das escolas ali do complexo do ginásio de esportes. Olha a situação que está Santana, agora nós vamos mostrar o acesso que dá aqui a ponte ligando o bairro do Monumento a Camuxinga do Arthur Moraes. Olha a situação das casas de novo, tudo isso e a gente não pode gastar milhões da prefeitura quando o bairro está ficando debaixo d'água para socorrer nossos irmãozinhos. Agora, porque foi anunciado em agosto, muita chuva no sertão, graças a Deus e a situação são imóveis que interrompem as passagens aí das águas e isso vem acontecendo há muitos anos e nada é feito quando a chuva baixa para ter o cuidado de não ter mais inundações e enchentes. Nós vamos agora até o sítio Camuxinga, aonde riachos e pontes estão inundadas, Pionzeiro ninguém passa mais para cá, para Santana de Ipanema, Malemba também, o acesso de Águas Belas a Santana de Ipanema, tudo isso que até outras regiões como Poços das Pincheiras, Condu e regiões que estão inclusive isoladas. É situação séria e precisa da defesa civil, do corpo de bombeiros e do governo do estado nesse momento e não de farra de shows. Música Eu quero agradecer a todos os colaboradores que estão enviando aí as imagens e a situação pode se agravar muito mais na noite desta sexta-feira e no sábado. Vamos ter cuidado, ficar atentos. Música Música Música